O país. Ô Marina, qual seria a principal pauta na tua candidatura a prefeito? Segurança, sem dúvida segurança. Eu tomei a decisão disso exatamente por uma situação que eu vivenciei. Eu fui assaltada, a mão armada, indo buscar minha filha no Parque Ibirapuera, ela tava com meus pais, tava indo buscar a pé. Eu e meu marido, os dois fomos abordados num lugar movimentadíssimo. Domingo, meio dia, em plena luz do dia, dois caras com revólver, assim, a pé. Eles foram, pegaram os celulares, meu marido errou a senha, eles voltaram, botaram ele no chão, ele tá deitado, tem câmera filmando. Voltaram de novo e arrancaram a correntinha. Tipo assim, em plena luz do dia, eu ainda fiquei agradecendo pela aluna não estar ali. Eu tô grávida, de 20 semanas, meu filho, como é que eu vou criar ele aqui? Então assim, eu vejo que essa é o grande problema da cidade. E eu vejo que as opções que a gente tem, o Nunes não trabalhou em relação a isso. Agora que o Tarcísio entrou e trouxe essa pauta como prioritária, ele quer aparecer. Mas o que ele fez em termos práticos? O que ele fez em termos práticos? Eu vou dizer, São Paulo investiu no ano passado 750 milhões em segurança. Sabe quanto que é isso? Menos de 1% do total arrecadado. Sabe o que esse cara fez? Esse cara disse que é de direita. Aumentou sabe quantos nossos impostos? 19% descontado da inflação. Ou seja, teve um aumento gigante, a renda do Paulistano caiu. Ele aumentou o imposto, coisa que o Guedes nunca fez. Aumentou bastante o imposto. E o que ele pegou esse imposto e fez? Ele não tá nem aí se o problema é segurança não. Mas aí não é atribuição do prefeito, né? Lógico que é. Eu discordo com você, Emílio. Olha, os municípios que cuidaram da segurança. E pergunta para o Mota. Hoje, a coisa... O problema não é grande, o problema é a impunidade. O problema é que esse bandido que te assaltou, se bobear, ele já foi cinco vezes pra eleição. Teve sete passagens, o cara vai lá e é solto. Esse que é o problema no Brasil, é impunidade. Não é falta de dinheiro, não é falta... Que nem o cara no Rio lá tava falando, ah, precisamos desarmar. É desarmar a população. Não é, é impunidade, é incrível. Não tem ninguém preso no Brasil. O policial vai lá, prende o cara... Solto no dia seguinte. No dia seguinte, solta o cara. Esse que é o problema do Brasil. É impunidade. É a impunidade. Mas por que a impunidade reina no Brasil? Eu vou te explicar por quê. Porque não é problema de ninguém. Porque o prefeito vai lá e diz assim, não, é problema do governador. Aí o governador vai lá e diz, não, é problema do judiciário. Aí o judiciário, entendeu? Aí a Câmara vai lá e faz lei e o judiciário passa por cima das leis. Então, não é o prefeito. Eu acredito... Não, também entra o prefeito. O prefeito faz as falta à rua e... Mas, ô Mari... Eu falei com um grande secretário aqui, que tá em outro município de São Paulo, que reduziu pra caramba a criminalidade. Ele me deu um exemplo prático do que aconteceu aqui em São Paulo. Lá no Jardim Ângela, tinha uma das ruas mais violentas. Ele falou, o que a gente fez? A gente fez uma operação conjunta. É o seguinte, polícia militar da rua pra cima, desse ponto pra cima, e guarda municipal desse ponto pra baixo. Tem que ter protagonismo. O cara, na Cracolândia, ele fechou a rua aqui. Agora o Derrite mandou fechar a rua. E aí espalhou. Não, não. Agora. Mandou fechar. Lembra que atropelou os caldeiros? Ninguém conseguiu resolver. Não consegue resolver. Não resolve. E o problema da segurança é a impunidade. É que o cara não fica preso. Concordo com você. No Brasil, ninguém fica preso, meu Deus. Mas aí o que você faz? O que você faz? Você se reúne, sai uma vez por mês, um boletim. Mostra onde estão acontecendo os roubos, onde estão lá os craqueiros, onde está acontecendo tudo. Você sabe. Você precisa se reunir com todas as forças de segurança. Seja a GCM, inteligência. É impunidade. É impunidade, prefeita. Concordo. É impunidade. É impunidade. Mas é o que os caras precisar. Se você terceiriza a responsabilidade, é isso. O prefeito que terceiriza e diz que é do governador, diz que é um problema da polícia militar, diz que... Aí não resolve. Mas o prefeito não é juiz, pô. O prefeito não é juiz. Mas pode cobrar o juiz. Assim como a questão da internação compulsória. Não concordo. Pode ter com o laudo médico? Então vamos conversar com os médicos. Mas que problema a senhora coloca? Vamos pegar a prefeitura e dar advogado pra esse médico. Na Cracolândia. De segurança ou de saúde a senhora coloca na Cracolândia? Tem os dois. Você tem que ter tolerância zero com o crime organizado. É um absurdo. Então é a prioridade do seu... É uma total prioridade. O crime, seja o crime organizado, seja o crime de rua, seja qual for, tem que ter tolerância zero. Não pode aceitar. Na Cracolândia. Na Cracolândia, inclusive. E as pessoas que estão ali, tem ali 40% estão lá há mais de 10 anos. Então assim, a gente precisa começar a falar sobre internação compulsória. Sim, eu sou favorável. Hoje não pode, tudo bem. Mas você precisa de um aldo médico. Então tá, vamos conversar com os médicos. Vamos mostrar a situação que está ali. Então assim, precisa olhar isso. O que aconteceu? O problema só piora. O problema só piora. Então assim, qual o meu medo? A gente virar um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem lá. O que acontece com o tráfico? Está lá nas favelas, ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Então chega um lugar que não tem mais Estado. Por quê? Porque é isso. Ah não, o problema não é meu, é do outro, é do outro, é do outro. Se transforma num verdadeiro inferno. A gente precisa sim dizer, olha aqui ó, a responsabilidade é nossa, vão pras cabeças. Não adianta ficar nesse discurso, bolos ganha, bolos ganha. Fica lá esse monte de candidato. Um falando mal do outro. Um fica falando mal do outro. Igual a Argentina lá. Um fica falando mal do outro. Ah, esse aí não. Tem que bater. Não, não, não.